Música Bom dia, meu nome é Luiz e vou falar sobre distribuição de cargas E meu amigo Leonardo irá falar sobre poder das pontas E Carlos Magno irá falar sobre blindagem eletrostática A distribuição de cargas elétricas no condutor Essa distribuição irá depender o formato geométrico do condutor Vejamos algumas Vejamos algumas O condutor esférico isolado e o caso mais simples Onde há uma distribuição rigorosamente uniforme Em toda a sua superfície a densidade artificial é constante O condutor alongado Neste caso há uma concentração muito grande de cargas elétricas Por causa de uma repulsão Com isso a densidade artificial torna-se muito mais elevada Corpo pontiagudo Neste caso o corpo irá apresentar uma ponta com densidade de cargas elétricas bem acessuadas O poder das pontas é uma região muito curva E como a eletricidade se acumula nas regiões mais curvas Quando o corpo eletrizado tem uma ponta Nela há grande acúmulo de carga elétrica A blindagem eletrostática ocorre quando o excesso de cargas em condutor Distribui-se uniformemente em sua superfície E o campo elétrico em seu interior fica nulo